Tem uma aluna minha, Carol Poço, que até fez uma live contando essa história e assim que ela chegou na França, ela tem um namorado francês e ele não pôde buscá-la no aeroporto. E assim que ela chegou na França, ela se perdeu por duas ou três horas indo do aeroporto até a casa dele, sem celular, sem conexão com a internet e por conta do Covid, não podia nem voltar pro aeroporto. Imagina que você fosse pra França amanhã. E o que eu deveria saber, como mínimo do mínimo? Francês essencial para turismo. O que seria, então, esse francês essencial, né? Imagina que você fosse pra França amanhã, hoje à noite. E o que eu deveria saber, como mínimo do mínimo? E se você mora em algum país de língua francesa, essa aula vai ser extremamente útil também pra você, tá? Então, quais seriam essas coisas que não tem como eu escapar, eu vou precisar saber em francês, eu vou precisar usar em francês? Primeiro, o básico da apresentação. Se você não sabe se apresentar, vai ficar difícil você se sentir à vontade. Vocês concordam comigo? Eu não sei nem falar oi, eu me chamo tal coisa. E existem situações em que você vai precisar explicar quem é você. Então, a primeira coisa é você aprender a dizer je m'appelle, je m'appelle. Je m'appelle significa eu me chamo, né? E aí, aqui a gente vê que este E aqui no final não tem som de nada, tá? Eu falo je m'appelle... Eu não falo je m'appelle, je m'appelle-li, je m'appelle-le, é je m'appelle. Eu paro o som na letra L, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, tá? Eu não sei se vocês sabem, bom, eu sou franco-brasileira, né? Minha mãe é francesa, meu pai é brasileiro. O meu nome, Elisa, em português, fica Elisa, Elisa, em francês. Olha só, repete comigo, o meu nome mesmo. Elisa, 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 Elisa. Você percebe? A diferença é sutil no meu nome. Então, aqui o meu nome é um nome que fica relativamente parecido nas duas línguas. O nome do Paulo, meu marido. Paulo, Paulo, Paulo. Lembrando que o nome Paulo, escrito desta forma, não existe em francês. O equivalente do nome dele seria Paul. Paul. Por quê? Lembrando que A1 sempre vai ter som de O em francês. João Kleber tá chateado. E como pronunciaria meu nome? João Kleber. A gente consegue observar com essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês, que sempre que um nome termina pela letra A, ou pela letra O, ou pela letra I, eu vou fazer uma ênfase no final desse nome. Então, eu vou falar Elisa, Rosana, Ercília, aqui do outro, que eu tinha visto, Janaina, né? Mas se terminar com a letra E, eu meio que como esse final desse nome. Por exemplo, Rosane vira Rosana. Ana Paula, né? Ana, Ana, Paula. Então, sempre a sílaba forte do francês vai no final do nome. Simone vira Simone, eu paro no N. Terminou com a letra E, eu corto na consoante anterior, ou na letra anterior, tá bom? Então, ó, minha gente, a gente aprendeu a falar como você se chama. Je m'appelle. Je m'appelle Elisa, e aí todos os nomes que eu falei pra vocês. Elisa. Ó, Elisa é mais como um nome Elisa do que Elisa em francês. Interessante esse detalhe. Aí, a gente tem que falar da nacionalidade, né? Você tá na França por turismo, e aí você vai precisar explicar qual é a sua nacionalidade. Então, a gente tem a nacionalidade. Quando a gente vai falar da nossa nacionalidade, a gente sempre usa o verbo être. Esse é o verbo être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes et sons. E aí, eu completo com a nacionalidade. E aqui eu coloquei masculino e feminino. Então, a gente tem brésilien, brésilien. Cara, prestem atenção nisso aqui. Isso causa muita confusão quando vocês estão começando a aprender as nacionalidades. É porque aqui no Brasil, a gente fala Brasil, brasileiro, né? Mas em francês é brésil. O nome do país é com E em francês. Então, eu digo assim, ó, brésil. Como eu digo brésil com a letra E, eu sou obrigada, na hora de falar minha nacionalidade, falar com E também. Então, não é brásilien, brásilien, não. É brésilien, brésiliena. Então, bora lá. Fala aí, em voz alta. Quem aqui é brasileiro vai falar. Je suis, je suis. Estou articulando bem para você ver como é importante no começo você criar o hábito de articular para você conseguir pegar os sons direitinhos, tá bom? Então, cuidado, não é brásil, tá? A Edna Santana escreveu com A de novo. É brésil, brésiliena. Então, repetindo. Je suis brésiliena. Masculino, deixa a boca aberta. Ó, brésiliena. Deixa a boca aberta. Brésiliena, brésiliena. No feminino, eu fecho a boca, eu encosto para formar o N. Brésiliena. Então, os portugueses vão falar português, portuguesa. Olha que interessante. Este S aqui não é pronunciado no masculino. No entanto, no feminino, a gente sabe que a letra E, ao final das palavras em francês, quando não tem acento, não é pronunciada. No entanto, a letra anterior, sim, será pronunciada. Por isso, a diferença entre o feminino e o masculino será que, no feminino, eu vou falar este S no final, com som de Z. Então, no masculino fica português. Mesma estratégia. Deixa a boca aberta no masculino. Português. Português. No feminino, português. E aí, você faz este Z. Português. 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 Mesma coisa. Aqui é bem parecido. Na verdade, estes três aqui são bem parecidas. A estrutura, está vendo? O final, no masculino, A, I, S. No feminino, A, I, S, E. Em francês, A, I, S, A, I, S, E. Então, mesma regra. Anglais. Não falo S. Não pronuncia o E, mas o S é pronunciado. Anglais. Não falo S. Francês. 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 Ele é francês. Ele é francês. Eu sou francês. Eu sou francês. Canadien. A gente voltou a mesma estrutura aqui. Brasilian. Brasiliana. Lembra que eu não fecho a minha boca no final? Canadien. Não fecho a boca no masculino. Canadien. Vou falar esses N's aqui, ó. Mas não pronuncio o E por aqui. Então, no masculino, eu só faço a voz anasalada. No feminino, eu pronuncio o N. Canadien. Canadien. E aí, aqui acontece a mesma coisa. Peruvian. Peruvian. Javier. Javier. É peruvian. E peruviana. Peruviana. Aqui, vocês vão ter alguma dificuldade em falar o R. Porque é o R e o U juntos. Do francês. Dois sons que nós não temos em português. Mas deu pra vocês entenderem que, de modo geral, o masculino, eu nunca pronuncio exatamente o final. E o feminino, eu tenho que terminar o som na última consoante. E não no E. Tá bom? Eu vou colocar aqui Belge. E aqui, a gente tem uma curiosidade que Belge é uma nacionalidade que termina no masculino pela letra E. E ela se mantém idêntica no feminino e no masculino. Então, ele é Belge. Ela é Belge. Je suis Belge. Elle é Belge. Né? Tudo. Belge é sempre igual. E esse L, ele é bem marcadinho. Eu não posso falar Belge, engolindo o L. Eu tenho que marcar o L. Belge. 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 Question utile. Então, eu listei aqui algumas perguntas úteis pra quando a gente tá viajando em algum país de língua francesa. Ou, né, não só viajando, mas pode ser morando também em algum país de língua francesa. É essencial que você consiga entender e falar. Então, quais são essas perguntas úteis que vocês precisam saber pra conseguir se virar em um país de língua francesa? A primeira é, où se trouve? Digamos que você se perca. Tem uma aluna minha, Carol Poço, que até fez uma live contando essa história. Assim que ela chegou na França, ela tem um namorado francês e ele não pôde buscá-la no aeroporto. E assim que ela chegou na França, ela se perdeu por duas ou três horas, agora não me lembro mais exatamente, indo do aeroporto até a casa dele, sem celular, sem conexão com a internet, por conta do Covid, não podia nem voltar pro aeroporto. Ainda bem que nessa época ela já era ativadora e conseguiu ativar o francês dela. Essa pergunta aqui é essencial, né? Você perguntar onde se encontra alguma coisa. Então, a gente diz em francês, où se trouve? Où se trouve? E aí você vai falar o nome do lugar que você está procurando. Où se trouve? La Tour Eiffel. Où se trouve? Le Musée du Louvre. Où se trouve? L'aéroport. Où se trouve? L'hôtel. Então, é só você completar com o lugar que você está procurando. A segunda pergunta, ela é um pouco parecida. Como faire pour... Vocês vão entender por que eu estou falando que ela é parecida. Como faire pour... Como fazer para... Como faire pour... Como faire pour... Como faire pour... Como faire pour... Isso significa, então aqui a tradução, como fazer para... E aí, é claro que você pode usar alguma ação qualquer. Pode ser, como faire pour retrouver mes valises. Como fazer para encontrar as minhas malas. Como faire pour... E aí, você vai completando com a ação que você estiver buscando alguma solução. Uma das ações mais importantes com essa frase vai ser a ação chegar. Como que eu faço para chegar em tal lugar? A gente para, às vezes, as pessoas na rua e fala, como que eu faço para chegar na... Como faire pour arriver au Chateau de Versailles? Então, como que eu faço para... E aí, uma ação. No caso aqui, a ação que a gente está colocando é a ação chegar. Arriver. E aí, dependendo da palavra, eu vou usar A ou O. Depende se o que eu vou usar depois é masculino ou feminino. Então, aqui já temos a explicação, né? Porque é a mesma coisa. A única diferença é que aqui a gente tem o... Arriver, que aí seria A ou O, tá? A U em francês vai sempre ter o som de O, O. Como faire pour arriver à... E aí, alguma coisa no feminino. Como faire pour arriver au... Na verdade, é à lá, hein? Como faire pour arriver à lá? Como faire pour arriver au... Vamos por um exemplo. Como faire pour arriver à la Catedrale de Notre-Dame? Como faire pour arriver au... Me dizer, de l'ouvre. Então, dependendo de se o que você está procurando é feminino ou masculino, você usa um ou outro. Elieza, é muito grave se eu errar? Não, as pessoas vão te entender. Mas eu sei que você quer falar certo. Então, aqui é como faz para chegar na ou no. Aí, a pessoa vai te responder o quê? A pessoa vai poder te responder algumas coisas diferentes. A pessoa vai poder responder... Prenez la rue. Prenez la rue. Não vou colocar aqui a tradução e etc. Mas eu vou explicar para vocês. Então, precisa assistir a aula assim. Prenez la rue. Pegue a rua. Prenez la rue. Ah, não é a rua, é a avenida. Prenez la avenue. Ah, não é? É um boulevard. Que em português fala boulevard, mas em francês é boulevard, que é tipo uma avenida. Prenez le boulevard. Prenez le metrô. Pegue o metrô. Pegue o ônibus. Prenez le bus. Então, quando a pessoa vai te dar uma indicação, ela vai te indicar o que você deve pegar. Você vai pegar e ela vai usar o verbo prendre, conjugado aqui, dizendo prenez. Prenez. Som fechado no começo e aberto no final. Prenez. Prenez la rue. Prenez la avenue. Prenez le boulevard. Prenez le metrô. Prenez le bus. Ela também pode te dizer para você virar à direita ou à esquerda. Aí, seria tournez à droite. Tournez à gauche. Droite, direita. Gauche, esquerda. Droite, gauche. André, não acontece liaison porque este R do PUR é sempre pronunciado. Então, aqui a gente não considera que é uma liaison. Liaison é apenas quando a última letra de uma palavra não seria pronunciada, mas por conta de uma vogal depois passa a ser pronunciada. A palavra PUR sempre tem esse R no final. Sempre. Então, você não considera aqui que é uma liaison, tá bom? Então, prenez la rue. Prenez la avenue. Prenez le boulevard. Prenez le metrô. Prenez le bus. Tournez à droite. Vire à direita. Tournez à gauche. Vire à esquerda. E como que eu falo? Vá reto. Aí, parece. E aqui você precisa tomar bastante cuidado na pronúncia. Porque parece virar à direita, né? Aqui você vai falar aller tout droit. E este T, tanto do tu quanto do droit, não é pronunciado. Aller tout droit. Aller tout droit. Isso é, vá em frente. Aller tout droit. Aller tout droit. Aller tout droit. Vendez comércio. O que acontece nos comércios? Nos comércios, eu vou precisar... A pergunta básica seria assim, quais são os horários de abertura, né? Que em francês eu digo, quels sont les horaires d'ouverture? Quels sont les horaires d'ouverture? Não falo S. Não falo T. Olha quanta letra eu não falo, hein, gente? Não falo S. Apesar de que o E muda por conta desse S. Não falo E nem o S. E não falo E. Quels sont les horaires d'ouverture? 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 Quais são os horários de abertura? Mas eu também poderia perguntar, aqui sim, isso chama-se uma liaison. Pra quem nunca ouviu falar dessa história de liaison, é assim, ó. Esse vou, eu falaria vou se ele estivesse sozinho. Eu não pronunciaria o S. Mas aqui, como eu tenho uma vogal que aparece depois, eu vou pronunciar este S. E aí eu falo, se não houvesse, olha a frase seguinte, aqui eu não pronuncio este S. Então aqui é um ótimo exemplo pra vocês perceberem a liaison. Então o que é liaison? É a ligação, é quando eu grudo uma palavra com a outra, porque a primeira palavra terminou com uma consoante que não seria pronunciada, e a próxima palavra começou com uma vogal. Então eu acabo grudando o som dessas duas palavras. Se fosse com uma consoante, como na segunda frase, que é a palavra ferme, eu não falo este S. Aqui, por conta deste O aqui, que é uma vogal, eu acabo pronunciando o S que vem antes. Vous ouvrez, vous fermez. A que l'heure vous ouvrez, que horas você abre? A que l'heure vous ouvrez. E a que l'heure vous fermez. A que l'heure vous fermez, que horas vocês fecham? Então eu tô numa loja, eu posso precisar perguntar. A que l'heure, que l'heure vous ouvrez, que horário são, que o estabelecimento está aberto? A que l'heure vous ouvrez, que horas vocês abrem? A que l'heure vous fermez, que horas vocês fecham? Isso serve pra comércios, mas pra qualquer coisa também turística, por exemplo, musée, igreja, sei lá, qualquer coisa, né? Vamos terminando aqui, ó. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Você pode me ajudar, por favor? Essa é uma frase essencial, né? Essas duas. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Você pode me ajudar, por favor? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Ou ainda, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Esse aqui não se fala, ajuda. Ed, aqui é ajudar, o verbo, ed. E aqui é ajuda, ed, 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 tá? Então, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Não é pra pronunciar este i, porque este i, ele faz uma matemática das letras, o a e o i juntos viram e. E aí eu falo ed, ed, não aide, tá? E aqui, a gente vê duas coisas muito importantes. A gente vê o uso desta expressãozinha aqui. Você pode me ajudar, por favor? Eu preciso de ajuda, por favor. E aqui tem uma última, né? O som de toalette, s'il vous plaît. É essencial essa frase aqui pra turismo. Onde estão, onde é o banheiro, por favor? O som de toalette, no plural. O som de toalette, s'il vous plaît. O som de toalette, s'il vous plaît. Mas aqui a gente vê que eu marquei esses finais aqui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Então, o que eu quero que você saiba? Você sempre, em francês, vai precisar usar vous, que é o pronome de tratamento, vos, pra quando você fala com uma pessoa que você não conhece. Então, você tá falando com uma pessoa no aeroporto, na rua, no hotel, em uma loja, em qualquer circunstância de turismo, você vai usar um vous. Então, este é o pronome. O que é um pronome? Pronome é aquela palavrinha que a gente usa pra tratar a pessoa. Tipo, você, em português. Então, em francês, você não vai poder falar tu. Você vai ter que usar vous, que pode ser plural ou singular. Nesse caso, ele significa você, mas de uma forma mais formal. E a gente precisa ser formais em francês, tá? E aí, você sempre vai começar as frases com excusez-moi, me desculpe, ou com licença, né? Poderia ser as duas coisas. E terminar as frases com s'il vous plaît, por favor. Se você não termina assim, você não começa com excusez-moi e não termina com s'il vous plaît, as pessoas podem entender que você tá sendo desrespeitoso ou desrespeitosa. Então, aqui são três regrinhas de ouro, que valem ouro pra vocês, tá bom? E agora, vamos ao bônus. O que é o bônus? Sempre que você estiver em uma situação em que você tem que falar francês, nunca mais você vai poder começar a frase falando eu não falo francês. Je ne parle pas français. Então, vamos trocar. Je ne parle pas français, que essa, normalmente, é uma das primeiras frases que vocês aprendem. Troque. Je ne parle pas français, pour je parle un peu français. Je parle un peu français. Eu falo um pouco de francês. Je parle un peu français. Se você chegar e falar assim, excusez-moi, je parle un peu français e fizer a sua pergunta, a pessoa vai se disponibilizar a prestar atenção na sua pergunta e a te dar uma atenção diferente. Então, não adianta você ficar falando, eu não falo francês, você tá colocando um escudo entre você e a pessoa. Aqui, eu convido você a passar a dizer, eu falo um pouco de francês. Je parle un peu français. 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 Obrigado.